Bela intro, ele parece ser muito criativo E salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Aqui quem tá falando é o Magno FML E eu voltei, depois de um bom tempo Sem ter um vídeo novo Estou vindo com conteúdo bacana Pra vocês que são fãs do Bombay Plants Assim como eu Eu estou trazendo um skin Isto mesmo, skins novas Que eu criei Eu copiei, eu usei meu xaringá ao máximo E usei como referência Mas assim galera Dependendo da quantidade de like E de visualizações Estarei postando novos vídeos No momento não vou dar dano salve Mas eu quero um salve no próximo vídeo E deixe no comentário também o salve Tá bom? Então vamos parar de enrolação E bora pro vídeo Muito interessante Parece ser um vilão de lava Só que em uma versão feminina Olha que máximo Está ficando legal Ele realmente é criativo Qual será o resultado final? Tchau! 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 Tchau!